Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar se não a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz. Não te quero ter porque em mim tudo estaria terminado, quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face, teus dedos enlaçarão outros dedos. E tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço, e eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas serão tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Música Música Música